Policiais penais no presídio de Caratinga controlaram o princípio de subversão de uma das celas da unidade. Nas redes sociais, o ocorrido ganhou repercussão e o Tomás vai trazer pra gente. Eles falam subversão, motinho, princípio de rebelião, né Tomás? Pânico, realmente, nós conseguimos pesquisar que foi uma confusão dentro da cela e esse princípio desse bate-boca, essa confusão, chamou a atenção de todos porque, logicamente, trata-se de um sistema prisional lá de Caratinga e os policiais penais do presídio também conseguiram controlar esse princípio de confusão em uma das celas. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, informou que o grupo de intervenção rápida foi acionado e foi necessário a utilização de materiais de menor potencial ofensivo para desobstruir uma das janelas da porta da cela. A direção, também, da unidade abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias e as responsabilidades dos envolvidos, tanto criminalmente quanto em relação aos danos ao patrimônio. não houve feridos, Niko. Então, portanto, foi usado de força para poder desobstruir uma das janelas e também a porta da cela, onde eles estavam fazendo essa confusão, esse bate-boca todo, o que deixou até mesmo outros presos, outros detentos, muito preocupados e também com medo porque a gente sabe, a gente já ouviu tanta história que acaba muito mal esse tipo de situação, Niko Lentes. É, como diz você, é um princípio, né? É, mas já que foi controlado, né, Tomás? É bom, é bom ter paz. É, vamos ter paz, né, gente? Cada qual cumpra a sua pena aí, da forma exata. Se tiver alguma coisa a reivindicar, manda chamar o juiz, né? O apenado, ele pode falar diretamente com o juiz, a senhora escrever um papel, mandar falar, eu quero falar com o juiz. Existe o juiz da vara de execução exatamente para tratar só de quem está em execução penal. É, e tem acesso a ele, tem acesso a ele. Obrigado, Roberto Tomás, daqui a pouquinho está de volta.